Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Seja Único, um ambiente para você se provocar, pensar diferente, e hoje não poderia ser diferente disso. Eu estou trazendo um tema que é uma provocação, eu não li nada sobre esse tema no mercado ultimamente, na verdade nos últimos 3, 4 anos eu não vi nada a respeito, e é uma provocação que eu quero fazer para vocês sobre o segmento da saúde, sobre o segmento da medicina, associando ele ao business, a como tem se comportado a economia que gira em torno da saúde, e o que a gente pode esperar nos próximos tempos sobre isso, o quanto de oportunidade pode abrir. E o legal disso é que independente do segmento que você trabalhe, esse assunto pode te provocar da mesma forma, ele pode ser interessante para você da mesma forma. Vou explicar porquê. O comportamento que a indústria da saúde tem passado, e que ela vai passar, ele provavelmente se repete, já se repetiu, e se repetirá também em outras indústrias. A gente já passou por isso na construção civil, a gente já passou por isso no segmento da tecnologia da informação, e de tantos outros segmentos. E é o seguinte, eu não sei se você concorda comigo, mas se nós voltarmos no tempo, eventualmente 30, 40 anos atrás, você concorda que os profissionais da medicina, eles eram os profissionais talvez mais valorizados da sociedade em termos de status e remuneração. Ou seja, se você fosse um médico, você provavelmente ao conseguir ingressar numa formação de medicina, que sempre foi a mais disputada, você provavelmente seria uma pessoa que teria uma boa renda, teria uma boa condução de vida e além de ser um profissional muito relevante para a sociedade que a gente vive. Só que com o passar do tempo, começou-se a criar um elemento chamado planos de saúde. saúde, ou seja, organizações que vendiam para as pessoas uma forma de segurar a elas qualquer interpédio, qualquer imprevisto que elas tenham sobre a saúde delas, ou dos familiares, ou até mesmo dos funcionários das suas empresas. E dessa forma, então, um pouco mais abrangente do que um seguro, o plano de saúde é um modelo, foi até então um modelo onde você pagava um valor determinado e a seguradora, teoricamente, garantia que você não pagaria nada para controlar a sua saúde, desde que você utilizasse de uma rede credenciada que ela fiesse a oferecer. O que aconteceu para os médicos, que eles nunca, de uma maneira mais abrangente, aqui de fala mais genérica, os médicos nunca focaram em vendas, eles não tiveram a formação para vendas. Talvez hoje em dia até não tenha, não tenha esse domínio de conhecimento, mas eu acredito que o médico não aprende vendas, não aprende sobre marketing, sobre negócios, da maneira como as outras profissões aprendem. Logo, por mais importante seja a profissão, se eu não souber me posicionar, eu posso ter que começar a ter problemas. E com o advento do plano de saúde, as pessoas passaram a buscar economizar, então elas passaram a usufruir da rede de atendimento, ou seja, médicos, clínicas, hospitais, que o próprio plano de saúde provia. E isso fez com que o plano, visando um equilíbrio de lucratividade, etc., ele passasse a pagar muito pouco para uma consulta médica para um médico, por exemplo. Estou generalizando aqui, talvez existam exceções. E nesse caso, o plano começou a pagar o médico pouco, o médico começou a ver que ele estava perdendo a capacidade produtiva que ele tinha antes, porque ele começou a ficar dependente dos planos de saúde, porque era uma proposta meio que inegável, imbatível, te limitar gasto, te permitir cuidar mais da saúde, numa sociedade que cada dia cultua a importância de se cuidar mais, então tudo certo. E os médicos, então, começaram a aprender que quanto mais rápido eles atendiam o consumidor, mais consultas eles faziam no menor tempo. Então, ao invés de atender um cliente numa hora, eles poderiam atender três clientes. E aí a compensação de dinheiro equilibrava o pagamento baixo dos planos de saúde. Então eles começaram a mudar a forma de trabalho para conseguir preservar a renda neste novo modelo que o mercado trazia. Só que ao fazer isso, os médicos começaram a aumentar a terceirização de parte do atendimento, ou seja, começaram a delegar mais exames, obviamente que a medicina evoluiu muito nesse tempo, mas também houve uma sistematização do uso de laboratórios e de exames para que o médico não precisasse mais gastar tanto tempo fazendo análises ou até mesmo se arriscando dado o contraponto financeiro que ele recebia por consulta. Então ele começou a empoderar mais os laboratórios e os hospitais. Com o passar do tempo, os laboratórios e os hospitais começaram a machucar a lucratividade dos planos de saúde, porque aumentou o consumo de exames, etc. E o plano de saúde, como ele tem que preservar a margem, ele começou a tentar negociar com todo mundo e voltou aos médicos também uma possível redução ou menos crescimento, exatamente porque estava gastando muito com os exames. E meio que virou uma montanha-russa de situações, de sentimentos, né? Porque embora você está feliz atendendo mais gente, mas por outra hora isso prejudica, ou seja, começou a colocar o sistema em xeque. A ponto que talvez uma das áreas que mais cresceram na saúde foi exatamente a área laboratorial e a área de hospitais, porque se entendeu que a assertividade era maior com exames, essa foi uma área que evoluiu muito, a área de vacinas também. E o médico, o principal ator do processo de saúde, passou a não ser mais o principal ator em termos de remuneração da saúde, o que colocou em xeque total essa cadeia. E a ponto hoje que o número de despesas são tão grandes pela evolução da tecnologia, pelo desejo das pessoas de cuidar da saúde e assim por diante, que os planos de saúde, eles estão num sofrimento muito grande de manter-se lucrativos. Aí tem várias derivações, se especula muito que nós vamos ter no Brasil um modelo muito parecido com os Estados Unidos de seguro-saúde, onde você paga um determinado prêmio para o seguro e você tem uma franquia para passar a utilizar aquele seguro em caso de um sinistro maior. Como é um seguro de carro, por exemplo? Protege mais as seguradoras na lucratividade, continua botando um limite de risco para as pessoas, mas encontra tudo o que a gente está vendo, o médico continua sendo exposto a isso, porque ele não tem mais o protagonismo que ele tinha antes. E eu analisando, eu caminhando pela maior feira de inovação do mundo em Las Vegas, eu comecei a ver a quantidade de equipamentos que tinha em Las Vegas falando sobre saúde. Então começou a ter muito aparelho agora sobre diabetes, no sentido de controlar a sua própria diabetes, mesmo você não sendo diabético, começou a aparecer essa fitinha, não sei se vocês já viram, deixa eu abrir a embalagem aqui para mostrar para vocês enquanto eu falo. E quem está me ouvindo no Spotify, imagina uma fitinha, tipo um marca página de livro, que você pode fazer xixi nele e ele vai aparecer um código para você, vai aparecer um código colorido. Você vai tirar uma foto desse código e o seu celular vai apontar para você dezenas e dezenas de atributos físicos e de doenças que você deve estar passando exatamente por essa análise rápida que foi feita. Ou seja, eu não preciso mais ir em um laboratório fazer um exame, eu posso fazer diretamente aqui. Então aqui está o exame, tem aqui a parte do canhondinho, você faz esse exame, esse exame custa um dólar e você pode ver tudo isso no celular. Eu vi máquinas que você dá um gatilho no braço e essa máquina, ao espetar seu braço, ela avalia mais de 100 doenças no seu corpo, ela avalia o nível de estresse, ela mede pressão, não me pergunta como funciona, só tirei a te dizer que estava lá fazendo isso. A gente viu até equipamentos que tiram alergia de mosquito com um toque do celular, com um devicezinho no ponto de contato que o inseto teve com a pele. Ou seja, a quantidade de dispositivos para que a gente tenha um alto serviço nas nossas residências, nossos trabalhos é muito grande. Eu vi empresas criando espelhos de banheiro com inteligência artificial, que você conversa com o espelho e o espelho olhando para o seu rosto e medindo desde oscilações e cor de pele, mudança de como você está respirando tal, ele pode dizer como está a sua saúde naquele momento. Hoje em dia você sabe, relógios já conseguem saber várias informações do seu sangue sem tocar no sangue. Então com esse advento da tecnologia, enriquecendo justamente a parte que mais os médicos repassaram, que são os exames, laboratórios para o mercado, e que sim, a tecnologia evoluiu e é natural que isso aconteça, colocou os médicos num novo desafio. Porque na verdade hoje, o que a indústria dá passando, e aí vem meu grande provocação, é que provavelmente no futuro, e olha que provocação, a gente vai ter muito mais atendimento do médico com o paciente utilizando os devices que ele tem em casa. Ou seja, vai fazer todo um 360 de tudo que eu falei e o médico vai voltar a ser o grande protagonista. Porque as pessoas podem até existir, operarem com o seguro-saúde, mas no final do dia elas vão precisar sempre de um médico para dar opinião. E uma vez que o modelo que se criou é um modelo que não está se sustentando mais, ao menos as informações que eu tenho acesso na mídia, tudo indica que com o advento de self-care, de momento de você poder se cuidar com tecnologia, dados, e tendo um médico associado, próximo a você, a sua saúde vai melhorar, o dinheiro vai trocar de mãos novamente no mercado, e a gente vai aproveitar e poder viver muito mais. Isso é uma provocação, onde novamente a narrativa, o posicionamento, e sempre onde alguém abdica da sua responsabilidade, alguém nasce, cresce e domina o mercado. Pensa com isso, pensa para o seu mercado, fica bem.